Esse é o Familião! Meu Deus! Tem água! Tem que tomar água! Tem que tomar água! Tem que tomar água! Ai, deixa eu puxar aí! Não! Ele começa! E aí! Levanta a mão! 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 Boa tarde, Batalha da OST! Boa porta aquela encosta! Dá saudade, falou! Ae! Pra quem já viu isso na internet! Só vai completar comigo, mano! Vem geral, certo? Espera o beat virar, mano! E é isso! Isso não é batalha da norte, isso é batalha da leste Tem as mina firmeza e os cabra da peste Na batalha da norte vocês vão ficar sem Porque mano eu vou até pela mano tipo trem Tipo locomotiva e os locomotiva Eu de aqui fazer rima e não fazem minha brisa Na batalha da norte você é só mais um cuzão Batalha que você representa, eu sou o maior campeão É o maior vacilão, foda-se que você é o maior campeão Batalha da leste, sempre tive presente O melhor da zona leste tá aqui na sua frente E vários caras sabem disso Eu já tô te batendo nas rodas de improviso Venho fazer a brisa, mandando essa linha Mas rimando mal assim você tá roubando a minha Será da zona leste que nada? Aqui na leste quem foi o campeão da temporada? Aí meu mano, você só tenta Eu sou melhor na minha zona e na que você representa Eu que sou melhor lá Pode ver quem foi o último cara a ganhar Aqui na zona leste, se liga eu vou dizer É porque não são os títulos que vão fazer você Os títulos me faz, porque o título é resultado Eu tenho desempenho, você é o MC fraco Ele ganhou poucas noites, ganhou poucas lestes Pra me buscar lá na noite tem que ganhar mais sete Não, não ganhei marte pra caralho Inclusive eu tava lá fazendo o meu trabalho Por isso pai, você não manda nada Alguns se fazem por títulos Outros só pra caminhada Mas título é ter caminhada Meu duta, e a sua consequente não é nada Você é muito mal Não encaixa no pit Eu sustento a caminhada e também mantenho o pique Também mantenho o pique Sua rima não embrasa Seu título vai ser a caminhada pra sua casa Aí você fica esperto Aproveita quem é o maior da leste Volta que você tá perto Eu tô perto, eu tô em casa E dentro da minha casa com certeza você vaza Aí sem maldade você vai embora Não sou tapete de bem-vindo Tapete que você escorrega indo embora Não, eu não escorrego no tapete Entre na sua casa e é pra te dar um cacete Já que eu tô na sua casa e eu sou visita rapaz Vou tomar da sua cerveja e pôr o pé no sofá Levanta a mão pra cima que é segundo round nessa porra Fê, 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 fê Quanto melhor do Brasil então convoca a sua gang O que vocês querem ver? Sanker! Quanto melhor do Brasil então convoca a sua gang O que vocês querem ver? Sanker! Oh, 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 oh Matar ele caralho Vem pra sair Vem pra sair Vem pra sair Oh, 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 oh Quero, 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 quero Oh, 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 oh 3, 2, 1 Te batendo na sua casa, te esperando na minha Por isso na batalha hoje você perde a linha Pai, por favor, menos Até porque quem eu saiba Quem tá reinando na leste é o Bênus E ele já perdeu? Imagina você Agora meu mano, é agora que vai perder Por quê? Sabe pai? Eu mando feito em cada leste mina firmeza Então chama lá, vem que vir Caralho, caguejou, cê não tá rimando nada Cê maldade, meu truco, é pra mim ser uma piada Eu gaguejei só pra igualar o seu nível Que é o MC ruim, muito previsível Vai chegar na minha casa e põe o pé no sofá Toma da minha cerveza, porque eu vou deixar Eu vou falar, clói, pode colar Eu vou dar confiança pra vítima antes de me matar Oh, 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 oh É assim que velho me age E por isso cê não vai passar de fase Ah, gaguejou, só pra me imitar Até quando eu sou ruim ele tenta me alcançar Não quero te alcançar Pra alcançar esse cara eu tenho que voltar Porque cê maldade é aqui na empresa Na minha casa contra ele eu volto duas casas É, realmente, você voltou por quê? Cê quer me alcançar? Não tenho pra ceder? Por isso pai, agora eu mando cê se fuder O seu corre só não anda porque não faz por você Eu faço por mim, faço pela minha quebrada E você tá fazendo... Ah, não tá fazendo nada Sabe por quê, meu truta? Eu faço Você batalha contra o MC de nível alto é golpe baixo Então tá tudo bem MC alto na minha frente e aqui não tem Até porque, meu mano, eu te fiz de capacho Você é o MC alto de nível bem baixo Eu não tenho nível baixo A rima boa que eu faço Cê maldade, a rima é louca Eles achavam que eu era alto na estatura Até eu abri minha boca Manifestações coletivas? Não houve Não houve, não houve, certo? Então vamos que vamos Barulho quem gostou do conjunto da obra Das irmãs de Kroi Diferentemente barulho para quem gostou das irmãs de Basque Pela plateia, Basque Jurados em 3, 2, 1 Terceiro round na casa Então, joga a mão pra cima, Zona Leste Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Vem geral, vem geral Joga a mão pra cima, meu parceiro Tá ligado, né? Tem que ver Levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão Essa é a história de um anão que te chamava Anandesiava, anandesiava Essa é a história de um anão que te chamava Anandesiava, anandesiava E vai, ô Aê, mano, isso não é caminhada E eu também não quero saber da sua Fala que eu tô na minha casa Mas minha casa é a rua Em qualquer lugar que eu colei Esse lugar eu desempenhei E aqui que é na minha casa E também na noite, mano, eu sei E eu sei do meu desempenho E eu também sei do seu Aí tu tá na minha frente Com certeza cê morreu Na minha frente cê tentou Só que cê caiu no chão Obstice, se acha maldito É por ter não viu o anfitrião De verdade eu vou te bater Não sou hóspede maldito Porque eu tenho pra ceder Porque agora eu tô na sua casa E hoje o hóspede maldito Vira a visita desejada Entende? Meu mano, eu bato na sua cara Só sabe se desmerecer Então não se prepara Vasque, pra mim cê não é porra nenhuma Me ganhar com rima Enfia seu ego na bunda Que papo de louco Esse cara aqui não tá rimando pouco Visita desejada que cola hoje E depois não Parece no político em época de eleição O Lula, vacilão Eu tô falando hoje Muda a vida dos irmãos Apareço uma vez Porque eu sou verdadeiro Jesus desceu uma vez E salvou o mundo inteiro O Lula, o Lula, o Lula, o Lula O Lula, o Lula, o Lula Salvou o mundo inteiro, demorou Falou, vai querer se comparar com o Senhor Ele salou do Lula E fica no quase Faz um L De Jamaleste pra próxima fase Eu ganhei até agora No round permeável Na verdade seu L Tá mais pra lastimável Me compara ao Senhor Desde que eu sou criança Porque eu li na Bíblia Sua imagem e semelhança Nossa imagem e semelhança Essa rima eu já ouvi E eu também li na Bíblia Rimando contra MC Só que pra mim cê é cruel Por achar que é Deus Esse motivo que o diabo caiu do céu Leu a Bíblia, rapaz Conheça a verdade E ela lhes libertará Isso que a Bíblia fala Esse MC não vive Ouça a verdade Você é podre Tá livre Yeah, barulho pro terceiro Gol Cê é louco, mil graus Mil graus, Zona Leste Vamos, dois residentes Já quebraram aqui Mago, ficou louco Corvo e norte Pesada, mas gripe leste Também Vamos que vamos Prode de rima Barulho, quem gostou Das irmãs de Kroi Diferentemente Barulho para quem gostou Das irmãs de Basque Pela plateia Basque, certo? Jurados, três, dois, um Kroi para a próxima fase Corvo para quem gostou Obrigado.